Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes! Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 13 a 15. Essa passagem diz o seguinte. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então, é aquela passagem, deixai vir as minhas criancinhas. Todo mundo conhece essa passagem. A gente vai tentar agora dar uma estudada nela para poder realmente entender. Essa sessão, que nós estamos estudando com essa passagem, tem paralelo em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, e em Lucas, no capítulo 18, versículo 15 a 17. A exposição encontra-se aqui. Essa sessão, ela apresenta um breve ensinamento sobre o tratamento que se deve conferir às crianças nas comunidades religiosas. A gente observa, na literatura judaica, que os judeus davam grande valor à família. E entre os ensinos rabínicos, há passagens carinhosas sobre a questão das crianças. O exemplo disso, a gente pode ver na obra de José F. Clausner, Jesus de Nazaré, essa obra dele, que ele fala sobre isso. Na cultura judaica, era costume que as crianças pedissem a bênção de seus progenitores, seus pais, seus favores. E os discípulos costumavam fazer a mesma coisa a seus mestres, os rabinos. Aquele que abençoava e impunha as mãos sobre os solicitadores. O Antigo Testamento, ele também apresenta exemplos desse costume. A gente pode ver isso na Gênesis, capítulo 48, versículos 14 e 15. Jesus, ele acabaram de pronunciar-se acerca da santidade do matrimônio, lembra? Ele falando sobre a questão do divórcio, da separação. E era muito apropriado que agora ele abençoasse as crianças de várias idades, como nos indica as palavras das diversas narrativas, que a gente viu agora em Mateus, Lucas e coisas. O paralelo de Lucas, lá no capítulo 18, versículo 15, tem a palavra brefe, que usualmente indica bebês de pouca idade. E que ilustra que as crianças foram trazidas para ser abençoadas, por que Jesus pertencia a várias idades dessas crianças, tinham de todas as idades, incluindo até mesmo bebês de colo. Pela palavra utilizada por Lucas. Provavelmente, na igreja primitiva, textos como esse forneciam base suficiente para a ideia de que todas as pessoas da família, até mesmo as crianças mais novas, necessitavam e deveriam ter acesso aos benefícios do culto, de tudo que acontecesse dentro da congregação. Observando essa verdade que está aí, e também o fato de Lucas ter usado a palavra brefe, que é bebês, alguns intérpretes ensinam o batismo de bebês pelo uso desse texto. Mas essa ideia, gente, como é claro, fica claro aqui, não passa de exagero das intenções do texto. Porquanto, se a gente analisar bem, simplesmente, não encontramos nessas palavras a confirmação dessa doutrina. O respeito dos babinos pelas crianças era tão grande que eles ensinavam que até mesmo os filhinhos dos pagãos teriam parte no mundo vindouro. Jesus reflete em grau elevado o amor da sociedade judaica pelas crianças. Os judeus acreditavam que só os judeus que teriam vida no mundo vindouro. Mas aí até as crianças dos pagãos, segundo eles, teriam ido pela inocência delas. Isso era uma visão judaica da época. E aí tem lá, no texto, trouxeram-lhe algumas crianças. Mateus e Marcos empregam o vocabulário paídia, que em seu sentido geral indica crianças, mas pode incluir uma ampla gama de idades. Mateus e Marcos já usaram a palavra, que realmente ela disse que eram crianças, mas de diversas idades. A palavra brefe, que foi usada por Lucas no capítulo 18, versículo 15, significava apenas bebês. E Jesus, que observava as exigências próprias ao celibato, não tinha os próprios filhos, a gente sabe disso. E por isso, adotou como Messias, que era e que é, todas as crianças. Jesus tinha o amor por todos nós. O celibato pode ser um bom e desejado estado civil para alguns. A gente não duvida disso. Mas o estado matrimonial, abençoado por filhos, é o estado comum e natural dos homens. Isso a gente, da homem, da mulher, da humanidade, é o estado natural, é o matrimônio e tendo filhos. A vida em família é o ponto central dos propósitos de Deus. A gente pode ver isso lá em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 4, e capítulo 18, versículo de 10 a 14. Estudamos isso agora há pouco. É óbvio que a amabilidade de Jesus atraía a atenção das mães. E elas se aproximavam do Cristo sem receio, confiando que ele abençoaria seus filhos. Neste notável texto que nós estamos estudando, falando sobre as crianças, que está aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 9, temos outra indicação da atitude de Jesus para com as crianças. A gente vai observando como Jesus estava preocupado com as crianças. Isso a gente observa com bastante tranquilidade. A atitude própria do ato de abençoar entre os judeus era comum. As mãos eram e continuavam sendo símbolo de oração e bênção. E frequentemente simbolizavam o poder da transmissão de bênçãos espirituais ou físicas, como se dá no caso das culturas espirituais. A gente vê a parapsicologia ter demonstrado que os que são dotados de poder de efetuar curas mediante a imposição de mãos emitem uma força de energia por meio delas. A doutrina espírita explica isso com muita ênfase, com muita facilidade. Os médios curadores, os médios que trabalham com processos de cura, eu mesmo, eu sou um médio que trabalho com questão de cura, além de ter o dom da cura, eu também trabalho com um médico do plano espiritual que faz cirurgias espirituais, que faz curas e tudo. Então, isso já deu de 1990. E isso é comum dentro da doutrina espírita encontrar médios que trabalham com a energia própria, que é a própria energia, que é anímica, e com a energia espiritual trazida pelos benfeitores espirituais. Essa energia é capaz de deixar marcas em um filme, a foto Kirling, ela deixa registro dessas energias. Talvez a observação dos efeitos da imposição da mão, ainda que nada se soubesse sobre os efeitos reais desse ato, tenha dado origem, gente. A ideia de que a colocação das mãos pode ocasionar benefício moral e espiritual. Hoje nós temos já a ciência conseguindo mostrar alguma coisa. Naquela época do Cristo, na época do judaísmo, não tinha assim nada. Então, mas já tinha assim a inspiração que vinha do alto, dos benfeitores da vida maior, orientando as pessoas, através dos médicos da época, a gente tem que lembrar que tinha médios também na época, a imposição de mão. Origem sugere que talvez as pessoas que levam as crianças a Jesus pensassem que aquele ato as protegeria dos maus espíritos. Assim, isso é já a conjectura, né? Origem é a conjectura. As mães levaram para que Jesus os abençoasse mesmo. Era a questão de abençoar, porque era o Messias, era um espírito evoluído. Então, era assim, eles não tinham noção do governador da terra, mas tinham noção de ser o Messias, o enviado de Deus. E claro, nessa condição, eles queriam que Jesus abençoasse os seus filhos. Isso a gente vê com mais clareza aqui no Evangelho. As outras coisas que as pessoas vão deduzindo, são claro que são conjecturas. No Antigo Testamento, a imposição de mãos era símbolo de consagração e de curas físicas. A gente vê exemplos disso na Gênesis, no capítulo 48, versículo 14. No Êxodo, capítulo 29, versículo 10. E segundo o Reis, capítulo 4, versículo 34. Então, a gente vê que no Velho Testamento tem passagens sobre a questão da imposição de mãos para consagrar, para curar. A gente encontra isso já desde o Velho Testamento. Na história dos judeus, a gente vai ler que os dirigentes das sinagogas abençoavam as crianças mediante a imposição de mãos. Então, a gente vê que a imposição de mãos não foi criada ali por Cristo naquele momento. Era um fato que já era comum dentro do judaísmo. O texto da primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com a imposição das mãos dos prebispos, do prebistério. Então, o que se diz aqui? Naquela época, as pessoas impõem as mãos e, de alguma forma, faziam com que a mediunidade dos outros se aflorasse. Era um fato que existia e era muito comum na época. A gente vê em vários relatos, principalmente no ato dos apóstolos, a gente vai observando alguma assim. Alguns intérpretes opinam que o Espírito Santo aprovava essa imposição de mãos por parte das autoridades da Igreja Antiga e pelo fato de que, ao mesmo tempo, eram transmissão dos dons do Espírito, os quais seriam utilizados para benefício das próprias instituições. Então, a gente encontra isso. Assim, gente, alguns intérpretes têm sugerido que, nesse caso, a bênção dada por Jesus não consistiu de mero ato ou rito sem substância ou efeito, mas que, mediante aquela bênção que ele concedeu, as crianças realmente receberam um benefício moral e espiritual. Isso é o que alguns intérpretes acreditam. O próprio texto não expõe esses detalhes, mas isso não expressa um pensamento impossível. É claro que, ali, quando Jesus impôs as mãos, pode ter aflorado muita coisa naquelas crianças. A gente sabe disso. Pelo menos ficou claro que, na Antiguidade, na Igreja, na Essente, que ela deve cuidar das crianças. Até hoje as instituições devem. E que, até mesmo crianças pequenas podem participar dos benefícios das instituições, dos cultos das instituições, das igrejas, da doutrina espírita, no caso da evangelização e tantas outras coisas. A gente tem que lembrar que não é texto no qual possam alicerçar, por exemplo, o ensino do batismo das crianças. Aqui, alguns usam esse texto para justificar o motivo do batismo e isso não justifica. E, pelo fato de que o ensino não encontra bases mais amplas que encontramos aqui, temos toda a razão para rejeitar esse batismo infantil. O batismo em si não tem nada no evangelho que mande fazer esse batismo em si. Se o batismo infantil é válido, terá que ser ensinado à base de outros textos e argumentos, mas não à base das implicações desse texto que nós estamos estudando hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13 a 15, que fala o seguinte. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então, nós estamos vendo aquela passagem que Jesus fala da benção às crianças. Vamos lá. Aí, aqui fala que os discípulos estavam repreendendo. Marcos dá a ideia de que os discípulos repreendiam os pais. Pela gramática do Evangelho de Mateus, a repreensão era dirigida às próprias crianças, embora seja provável que a intenção do autor fosse idêntica de Marcos. Porque, como aqui a gente vê que eram crianças de todas as idades, inclusive poderiam ser até bebês, é claro que os pais estavam trazendo. Com frequência, a multidão aglomerava ao redor de Jesus. Às vezes, de tanta gente que chegavam até a ameaçar fisicamente o Cristo, empurra para lá, empurra para cá, todo mundo querendo chegar, a pessoa foi meio desequilibrada. Os discípulos, com toda a sinceridade, pretenderam protegê-lo dessa situação. É o que eles pretendiam. Nesse caso, pode ser que houvesse crianças pequenas demais para compreender o ensinamento de Jesus. E os discípulos tivessem pensado que essas não poderiam receber nenhum benefício. Só que Jesus não concordou com essa avaliação e determina que deixasse as crianças chegarem até ele para que ele pudesse realmente impor as mãos e abençoá-las ali, de alguma forma, jogando, a gente sabe, as energias benéficas para elas. E aí Jesus diz, deixai os pequeninos. Ele fala, deixai vir a mim. Marcos adiciona a ideia da condição emotiva de Jesus quando percebeu a atitude dos discípulos. Olha o que Marcos fala. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Porque, pô, por que vai impedir de vir a mim? Deixa vir. Todo mundo vem. Por que as crianças não viriam? Lucas não dá essa descrição. Portanto, somente Marcos conservou esse detalhe. E aí a gente sabe que Marcos recebeu informação de terceiros, né? Mas, discípulo de Pedro. Mas, claro, Pedro deve ter comentado isso e ele transcreveu. Um evangelho complementa o outro, isso que é importante. A gente vê isso em Marcos capítulo 10, versículo 14. O fato de Jesus sentir tão forte emoção demonstra que o amor dele é genuíno. O amor que ele tinha para as crianças é genuíno. Ele não teria gostado também de ver as mães apontadas em seu desejo de que seus filhos recebessem a benção. Porque ali as mães estavam envolvidas, os próprios pais, estavam querendo que as crianças fossem abençoadas. E, com isso, erramos quando ignoramos as crianças em nossas instituições. Essa mensagem do Cristo diz que as crianças precisam ser acolhidas, tratadas, orientadas da instituição. A instituição deve oferecer às crianças o benefício que o cristianismo oferece ao mundo inteiro, gente. As crianças não podem ser excluídas de forma alguma. A gente tem que ter todo esse cuidado. Por isso que os trabalhos de evangelização são muito importantes. Por isso que a casa espírita tem que ter atividades que envolvam as crianças. Jesus fala, Não os embaraceis, não os impensais de vir a mim. Alguns dizem, não os embaraceis, outros falam, não os impensais. O importante sentido é esse. Não impeçam que as crianças sujeiem a mim. Nessas palavras, temos uma indicação sobre a humildade e a ternura de Jesus. A gente vê logo o jeito de Jesus falar. Ele não levantava obstáculos ao caminho de quem quer que fosse, mas recebia até mesmo as pessoas mais humildes. Jesus recebia a todos, estava de braços abertos para todos. Antes dessa ocasião, Jesus usou uma criança como símbolo dos crentes mais humildes e fracos. E por meio da palavra, porque das tais é o reino dos céus, proferidas neste mesmo versículo, ele repetiu as implicações desse ensino, do ensino anterior. Jesus não aprovou a atitude dos discípulos. Fica claro aqui. Ao ignorarem os fracos e os ignorantes. Jesus, de forma alguma, aprovaria uma coisa dessa. A avaliação feita por Jesus não coincidia com a dos discípulos. Os discípulos achavam que aquilo ali estava trazendo perigo para Jesus e Jesus não concordou com aquilo. Pelo contrário. Mostrava que todos são candidatos ao benefício do reino. Não somente os que podem ser reputados inteligentes, nobres, importantes ou qualquer coisa assim. Todos. Os detalhes deste texto, gente, dão outro exemplo da grandeza moral de Jesus ao fazer a avaliação dos homens, da humanidade em geral. No sistema metafísico de Cristo, qualquer membro da humanidade é importante, independente de classe, de idade, de cor, de pele, de sexo, todos. Provavelmente essa ideia tem base dos ensinos do cristianismo sobre o grande destino que Deus tem reservado para a humanidade, que é todos os Espíritos alcançarem a evolução. Quando os homens estiverem plenamente transformados segundo a imagem de Cristo. Esse é o ponto mais alto da mensagem evangélica. Todos somos iguais e todos alcançaremos a condição crítica. Todos chegaremos à condição de Jesus. Isso é o que a gente encontra. E Jesus fala, continuando aqui, sobre a questão, porque dos tais é o reino dos céus. O Logos, que é a palavra, que se acha nos paralelos de Marcos, capítulo 10, versículo 15, e Lucas 18, versículo 17, e que não é incluído neste texto, Mateus não inclui, aparece, porém, em Mateus, no capítulo 18, versículo 3. e fazia parte dos ensinamentos de Jesus, do Logói, sobre o uso das crianças como símbolo, dos autênticos discípulos do reino. O que é? é a simplicidade, a pureza. Provavelmente, Jesus proferiu essas palavras por mais de uma vez, sob circunstâncias diferentes. Jesus ia falando, algumas coisas ficaram registradas, algumas outras não. O Logos, a palavra que se acha lá no... no Coisa, então, deixa isso claro pra nós, né? É Calvino, gente, ele dizia o seguinte, que o sentido da frase é crianças e aqueles que se assemelham a elas. Realmente, o que que ia se assemelhar a crianças? É ter a simplicidade, ter a pureza da criança. Tão parvulhe quão eram símiles. É o que ele fala, né? Essa interpretação é razoável se levarmos em conta todas as implicações desse texto. Pois é impossível pensarmos que Jesus pudesse usar as crianças como símbolo, pudesse abençoá-las e depois pudesse deixar de incluí-las como beneficiários de suas declarações. Se Jesus estava usando elas como modelo, abençoando, é claro, que as crianças seriam beneficiadas de suas declarações e isso fica bem claro para todos nós. E aí, isso tem a questão do batismo. Esse texto tem sido comumente usado por algumas denominações para apoiar o ensino do batismo de crianças, como também a ideia de que os filhos dos crentes automaticamente recebem os benefícios espirituais e até mesmo certo tipo de regeneração, o que os filhos dos crentes não desfrutam. Era como se Deus escolhesse quem é cristão, está bem, quem não é, vai para o inferno. Isso aí, a gente sabe que isso é totalmente fora dos padrões e fora do que o Cristo. Cristo é assim, a lei divina que prevalece. Jesus trouxe as leis divinas e mandou as leis divinas através do budismo, através do judaísmo, através do islamismo. As leis divinas foram propagadas em todos os cantos por missionários diferentes. Há alguns argumentos que se o reino dos céus pertence às crianças, a fé e o batismo também lhes devem pertencer. Gente, é assim, forçar a barra para criar a questão do batismo. Sem dúvida, os judeus teriam dito a mesma coisa sobre a circuncisão, porque lá era a circuncisão, que todo mundo tinha que fazer a circuncisão, senão não iria para o reino dos céus. Aqueles que ensinam a doutrina da regeneração por meio do batismo, quer de crianças ou adultos, dizem também que o batismo seria um tipo de uma circuncisão cristã. Isto é, que o sistema do cristianismo, o batismo, tomou o lugar da circuncisão. Substituiu, como tinha a circuncisão, e aí era muito judaísmo, muitos judeus, aí trouxeram para dentro e, claro, incluíram isso dentro da coisa. Então, é um fato que nós encontramos aqui. E tendo-lhe imposto as mãos, Lucas não inclui nesse mesmo detalhe, mas Marco acrescenta uma explicação mais completa e carinhosa. tomando-lhe nos braços, impondo-lhe na mão, os abençoava. A gente vê lá em Marcos, capítulo 10, versículo 15. O verbo grego é traduzido aqui como abençoava ardentemente, o que é mais uma indicação do raro amor de Jesus, especialmente para com as crianças. É muito provável que as mães daquelas crianças no ano que se seguiram tenham narrado essa história, desse acontecimento aos seus filhos, que na época eram pequenas, demais para lembrar da cena. Outras pessoas certamente nunca mais se esqueceram do episódio e é quase certo que os parentes tivessem nascido algum verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus, a caminho da cruz, sabendo claramente o amargo fim que o esperava, ainda teve tempo e disposição para abençoar os pequeninos. Isso é uma passagem muito bonita que fica aqui registrada para nós. Então, ficamos por aqui, vamos encerrar aqui as nossas atividades e semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus aqui na rádio. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus